Mais alguns segundos para o fim do jogo, eles tentam fazer muito fácil, sem ninguém na cobertura Eles acertaram o pick and roll, esse jogo foi decidido, enterrado, win, meu, sensacional Essa vai para os melhores momentos Finalmente saiu rapaziada, finalmente saiu o NBA Infinite O jogo aí da NBA licenciado totalmente localizado em português do Brasil Todas as legendas, todos os menus traduzidos, todos os modos traduzidos E com a narração do Romulo Mendoza, você já sabe, é um jogo de graça Eu venho falando do jogo em todas as minhas redes sociais Já tem vídeo no canal do pré-lançamento Eu estava jogando no pré-lançamento, mas agora é oficial O jogo foi lançado e eu já estou com ele aqui em mãos para a gente jogar Bom, caí aqui na tela de escolha de time, já vou botar aqui o gigante do jardim Escolha o seu time Infinite Conclua missões do time Infinite para obter todos os jogadores do seu time escolhido Durant, Embiid, Mitchell, Gordon e Paul George Chua e disparo Stephen Curry, Lillard, Lamello, Siakam e Brook Lopes Último segundo Adebayo, Teiro, Lebron, Handel e Jim Weary Mas eu acho que eu vou com esse time aqui Bora Você ganhou Kevin Durant Tá aí, ganhou Kevin Durant Esse aqui é o baby Kevin Durant, né Kevin Durant ali novo, quando ele foi draftado pelo Seattle Supersonics Caímos aqui no menu Infinite Deixa eu ver aqui, time Infinite Deixa eu ver o que tem para mim Vou fazer login diariamente O que eu ganhei? Ah, Manual de Habilidade Avançada Beleza Cara, tudo em português é uma maravilha, né Bom, estou aqui agora na tela de desejo Toque em desejo para aumentar as chances de sortear o seu jogador almejado Vamos ver É... Dona, vamos me deixar de desejos Eu tenho aqui, não tem como eu escolher Então eu vou botar o Paul George Vou botar o Lamello, vai Quero o Lúdico Vamos sortear Vamos ver se a gente consegue tirar os caras aí Vamos ver Kevin Durant, que é o que eu já tenho Drummond Brook Lopes O Jordan Poo, o Piscininha Jonathan Isaac O Brook Lopes mais um Mais um Jordan Poo, aí é difícil Paul George, tá aí ele veio O Johnson E o Simons, tá bom, tá bom Ó, eu tenho... Tá vendo ali em cima que tá dizendo que eu tenho dois Kevin Durant Posso entrar nele? É... Subir o rank do Kevin Durant Preenchimento automático Ele vai adicionar o outro Durant que eu tinha Que ele tá duplicado aqui no meu time E eu posso pedir pra subir o rank Ele vai evoluir o meu Kevin Durant Isso é muito maneiro Se você tiver carta repetida Você pode evoluir ele, tá ligado? A gente tava dando uma olhada aqui, ó Nas minhas recompensas Deixa eu dar uma olhada aqui na minha recompensa de pré-registro Nós preparamos uma série de recompensas pra você Recebi ali algumas cartinhas pra usar E eu falei, eu dei a dica pra vocês no vídeo Pra vocês fazerem o pré-registro Bom, tô de volta no menu porque Eu preciso desbloquear o level 4 Pra conseguir jogar um 3x3 rankado Então vou jogar mais uma partida aqui de 11 pontos Tô jogando algumas aqui pra ver se eu consigo subir de level Sempre com pessoas reais, né? PVP isso aqui Vamos lá Vou pegar o meu Kevin Durant Os Landank Lucas de Jonathan Isaac E o Estrelada Quadrada de Andrew Wiggins Olha aí, vê se vai ser o nosso trio aí Não sei se a gente vai ganhar, mas vai ser mais rápido Eu quero jogar aquela partida pro time completo Bora, tem que subir de level Beleza? Já começa arremessando Já cai os dois primeiros pontos Aqui não tem que causar É o Baby Baby Kevin Durant Bora, doidão Aí, joga pro time Joga pro time, pô Beleza? Calma, Wiggins Esse moleque, ele tá animado, né? Quer fazer tudo sozinho Olha essa câmera, mané Beleza Beleza Agora ele passou a bola Tranquilo Bota o replay aí, velho Olha o que eu fiz com esse doidão, velho Facilidade Facilidade Belo pick and roll Entortou o adversário com a passagem Esse arremesso de meia distância É imparável Trabalha Trabalhar Jogo de equipe Boa! Jogo terminou, hein? Jogo terminou Jogamos bem, velho Não sei se eu fui MVP não Foi o Jonathan Isaac, né? Ele que garantiu nossos rebotes lá 4 pontos aí que ele fez Deixa eu ver como é que eu fiquei O box score, ó 4 pontos pra mim aí 2 assistências Joguei bem, mano O time trocou passe Foi equilibradinho Foi legal, foi legal Consegui chegar ao level 4 aí Desbloqueei aí o 3x3 ranqueado Passos de meia o acesso Ali ganhei também 20 diamantes Não esquece que aqui no menu, galera Vocês podem vir aqui em evento E reivindicar algumas coisas assim Que você vai passando de level Ou depois que você faz o login no jogo Vou reivindicar aqui Por eu ter conectado no jogo Bom, vamos dar uma olhada aqui Nas pacotes e nas coisas que eu ganhei Eu tenho aqui o pacote de treinador premier Vamos abrir Deixa a gente conseguir os seguintes itens Vamos ver qual treinador a gente vai conseguir tirar Olha aí, ó Pacote de baixador Abra para obter um pacote de jogador aleatório Vamos ver, ó Os jogadores que podem sair de Holiday Fox Beleza Vamos abrir Saiu o Julius Randle Vamos abrir outro Caiu o Anthony Town Já temos um time, hein Bom, vamos abrir aqui mais cartas de jogadores, né Infelizmente eu não tirei O jogador que eu tinha colocado lá, né Vou jogar mais uma partidinha 3x3 Tá aí, encontramos partida Vou jogar com outro jogador agora Vou jogar com o Stephen Curry Não, vou jogar com o Towns Vou jogar de pivô Vou jogar de pivô Tá tudo bem, vai A gente vai jogar com dois pivôs Mas o Towns arremessa, né O Towns arremessa E isso vai nos ajudar Posso jogar um pouquinho afastado Enquanto ele joga Pegando os rebotes lá dentro Na verdade o Towns aí É provavelmente o melhor Arremessador Pivô da história da NBA, né Ai, como é que eu não bloqueei, velho Pulei certinho Cara, não vou marcar o Capela lá fora não Vou ficar aqui dentro full time, ó Capela não arremessa, né Ai, ai, ai Mariana, Gabriela Nossa bola, cara Não, arremessando com o Capela Não tá maluco Ai, ainda bem que eu tô aqui pra pegar o rebote Tá maluco Tá arremessando com o Capela Vambora, vambora Sai daí, Kevin Durant Sai daí, Kevin Durant Calma, Giovanna Pro outro lado Beleza, Giovanna Ai Time ruim de rebote Ai, ai, ai Tá na frente Que não adianta de nada, cara Pulei pra dar o bloco Olha lá, certinho Olha lá Não consegui dar o bloco, mano Ah, o rebote tá comigo Eu nem percebi que o rebote tava comigo O jogo é pegado, hein, galera O jogo tá empatado Faltando dois minutos Passei Vambora, vambora Consegui passar Ele tentou roubar a bola ali E ficou pra trás, né E o Taus é bom O Taus é rápido, né É habilidoso Já ganhou um torneio de habilidades Já ganhou um torneio de três pontos Beleza Beleza De rebote Calma Calma Não arremessa não Não arremessa não Com o Capela, cara Meu Deus Como é que essa bola caiu Pra empatar o jogo Ah, eu tô aqui Grande passe Grande passe Beleza Passei Passei Vambora 18 a 16 18 a 16 Consegui marcar Fiz a jogada individual com o Taus Vambora, vambora Não podemos tomar de três Boa marcação Boa marcação Boa marcação Boa marcação Vou passar a bola Calma que eu não sou fominha Calma Calma, Giovana Giovana Vamos 20 a 16 O jogo foi Mano, o jogo pegadaço Acabou Acabou Fim de papo Vitória MVP Karen Anthony Taus O nosso pivô Aí, ó Cara, o jogo foi pegado Mano Jogo gostoso O que vocês acharam? Deixa eu ver 10.7 rebotes E uma assistência Mano Bom, eu vou abrir Esse aqui, ó Agrupamento Cheio de estrelas Vambora Zion Williamson Meus amigos Tiramos o Zion Cara, eu tava dando uma olhada Nas minhas cartas, ó Ali, ó Tá vendo? Em cima do ano do jogador Aparece quantas cartas nós temos Nós temos 5 Brook Lopes 2 Jordan Poole 2 Stephen Curry Eu vou entrar aqui, ó E vou até subir o rank E vou evoluir O meu Stephen Curry, ó Quanto mais cartas Eu conseguir colocar aqui Melhor ele vai evoluir Então, ó Se eu voltar aqui No Brook Lopes, ó Se eu pegar o maior Brook Lopes Que eu tenho Que é esse 79 aqui Eu boto subir de ranking E aí eu boto preencher Automático Olha quanto o Brook Lopes Vai entrar ali, ó Tá vendo? E ele vai subir de 79 Para 81 de over Com 100% Com certeza ele vai conseguir Se eu tirar Brook Lopes aqui Dessa lista Se eu colocar só um Ele fica com 15% De chance De subir de over, né? Então, ó Quanto mais eu adicionar Mais vai subir na chance De ele subir de over Tá vendo? Olha lá, ó Agora ele vai subir de over Com certeza Então já vou subir aqui O nosso Brook Lopes Com 100% De certeza Que ele vai evoluir Depois eu posso vender ele também, né? Então quanto mais eu evoluir Melhor ele vai ficar E mais caro ele vai ficar No mercado também Então deixa eu evoluir ali O meu Stephen Curry, ó Como eu vou evoluir Como eu vou evoluir O Stephen Curry Para a primeira vez Eu adiciono uma carta Tá escrito ali, ó Adicionar uma carta Para 100% De certeza Que ele vai subir de rank Então vou subir O meu Stephen Curry De rank E eu vou jogar com ele Já, já Tava dando uma olhada Aqui no meu Zion Olha só Ele tem o avalanche, ó Fica mais fácil Pro Zion fazer Um crossover poderoso A taxa de poster E a resistência a bloqueio Na hora de enterrada Aumentam Então, cara Ele deve ser bem Roubado Finalmente eu desbloqueei O Dinastia Que é o 5x5 Eu vou jogar uma partida Nesse vídeo ainda, ó Esse é o meu melhor time No momento Um time muito forte Stephen Curry, 78 Donovan Mitchell Zion Kevin Durant E Brook Lopes, 81, cara Esse Brook Lopes Tá bastante evoluído já Então é um time aí Interessante pra gente jogar Vamos tentar jogar uma partida, ó Bom, achou uma partida aqui De Dinastia ranqueada Vamos lá Meu time aí Que vocês já conhecem Contra o time Do meu mano ali Jogando no TD Garden Aí eu tô em casa Nessa hora Cadê o Capela Se eu for pra trás dele O cara ficou completamente Ele Entordou o adversário Com a passada Você rebote aí, Lopes Boa, Lopes Contra-ataque Contra-ataque Vambora Vamos pro contra-ataque Vamos pro contra-ataque Donovan Mitchell A gente tinha passado Stephen Curry Stephen Curry Da baseline 6x3 Faltou no minuto e meio Pra terminar esse quarto Acho que eu tinha passado Acho que eu tinha passado Ah, não tá cá fora Kevin Durant no arremesso Kevin Durant pra 3 pontos Pra 3 pontos Rebote do Zion Marcado pelo Curry Esse jogo foi decidido Essa bola não pode cair Beleza Zion Já passou o Zion Faz o que tu sabe Zion Faz o que tu sabe Faz o que tu nasceu pra fazer Passou no crossover E foi pra dunk Zion Williamson O arremesso Kevin Durant Criando o próprio arremesso Ele é muito forte Acá se ele tá errado Faz o que tu tá atrás Aí faz o tempo de linha Já passou Zion passou bem demais Zion Eu vi Zion I see you boy Eu vi Zion Passou bem demais É bem baixo Chef Curry Pode dar mole Não 15x7 Tem jogo Eles são perigosos Acho que ele tenta roubar Ele é mais fraque Marcando Ainda mais Esse Stephen Curry Com o over bem baixo Chef Curry 17x11 Se tivesse mais tempo Mas é Kevin Durant Quem tem Kevin Durant Tem tudo Não tem jeito Ele é muito forte Vou ganhar esse meu primeiro jogo Ranqueado Vitória O jogo terminou 19x11 Kevin Durant Foi o MVP da partida Olha lá dentro 9 pontos do Durant 2 do Curry 2 do Brook Lopes Foi bem equilibradinho Bom é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Cara Com a narração do Romulo Mendonça Traduzido Localizado Você não vai se perder Você pode evoluir carta Pode abrir carta Pode jogar vários modos PVP Modos offline também Tem a loja Tem muito conteúdo Cara A gente vai jogar muito Esse jogo aqui Eu estou gostando muito É um jogo aí Totalmente de graça Mobile Que você pode baixar Através do meu link Que está aqui No comentário fixado Para você baixar O jogo já foi lançado Totalmente de graça Já está aí na loja Do seu celular Certo? Não perde a chance Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou E tem alguma dica para me dar Deixa aqui nos comentários Teremos mais vídeos aí de dicas Mais vídeos de séries Se você quer ver séries Deixa nos comentários aqui também Que você quiser ver aí Mais jogos ranqueados Se você quiser que eu avise Quando eu vou jogar Para você tentar me encontrar Aqui no jogo Então é isso Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui